Eu sou pra nascendo ali, eu fui uma velhinha assim, com a trouxa desse tamanho, a água baixinha assim. Lá, 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 bem, né? Na cor mais lava, mais cheira. Lá, 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 bem, né? Na cor mais lava, mais cheira. Eu sou pra nascendo ali, eu fui uma velhinha assim, com a trouxa desse tamanho, E a água baixinha assim, enxada, enxada, lavadeira, quanto mais enxada, mais cheira, enxada, enxada, lavadeira, quanto mais enxada, mais cheira. O sol tá nascendo aqui, eu fiz uma velhinha assim, apostando esse tamanho, na água baixinha assim, tosse, tosse, lavadeira, quanto mais tosse, mais cheira. O sol tá nascendo ali, eu fiz uma velhinha assim, apostando esse tamanho, na água baixinha assim, tosse, tosse, lavadeira, quanto mais tosse, mais cheira. O sol tá nascendo ali, eu fiz uma velhinha assim, apostando esse tamanho, na água baixinha assim, tosse, tosse, lavadeira, quanto mais tosse, mais cheira.